Para João Lucas, ser herdeiro de um império não é sinônimo de felicidade. Aproveitou esse tempo para pensar na tua vida? Pensei, mas eu não cheguei a conclusão nenhuma. Rebelde e irresponsável, ele é o caçula da família e uma dor de cabeça constante para seus pais. O senhor João Lucas está preso. E eu tento entender essa sua fraqueza. Me diz, quando é que você vai crescer? Quando é que você vai virar homem?